Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E bom gente, no vídeo de hoje eu tô muito feliz, porque hoje, terça-feira, dia 19, a minha rotina tá quase voltando ao normal. E aí eu decidi gravar um vídeo, na verdade eu decidi gravar um vídeo por falta de conteúdo e eu preciso postar vídeo amanhã. E só que eu tô com muita falta de criatividade, eu não sei, tipo, tem lá pra gravar vídeo. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas lá numa story do meu Instagram, porém poucas pessoas mandaram. Tipo, mandaram coisas que ou eu já gravei ou coisas que eu já planejei em gravar, mas não deu muito certo. Então, se você sabe alguma coisa pra mim gravar, coloca aqui nos comentários. Eu vou deixar passando um trechinho de alguns videozinhos que eu gravei no domingo e na segunda-feira, que eu tinha começado em gravar esse tipo de vídeo, tipo, de gravar no vlog de tarde. Opa, querida! Você pode ficar quietinha, hein? Eu comecei a gravar vídeo que eu ia gravar vlog do domingo de tarde e aí eu gravei. E aí eu peguei na segunda-feira pra mim gravar, eu gravei até algumas coisinhas legais. Porém, eu não terminei de gravar, não finalizei, eu achei que ficou um vídeo muito enjoativo e eu pensei que vocês não iam gostar. Então aí eu planejei mostrar o de hoje, porque hoje eu vou fazer algumas coisas diferentes. Que é coisa que 10 meses atrás eu fazia e depois eu passei a não fazer mais. Gente, tô cansada. Então, hoje eu acordei, era 8 e pouquinho da manhã e antes eu tava acordando, ou acordava tarde demais, ou acordava cedo demais. Eu tava tomando café fora de horário, eu tava almoçando fora de horário. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, eu peço pra deixar o like. Se inscreve aqui no canal, caso não for inscrito. E bora pro vídeo. Meu Deus, eu tô muito feia, assim. Eu vou fazer um vlog, mostrando um pouco da minha tarde de hoje. Que vai ser uma coisa bem preguiçosa, porque eu não quero fazer nada hoje. Porém, preciso gravar. E eu tô indo agora lavar o cabelo, pra fazer alguma hidratação no cabelo. E depois, hora de fazer mais de lavar o cabelo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Coloquei essa parte rápida, porque eu falei muita coisa. E eu só pedi pra vocês me seguirem lá no Instagram. Então, gente, já lavei aqui o cabelo. Agora eu vim aqui na cozinha, que eu vou fazer um bolo. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo, porque eu não sei se vai tornar um vídeo realmente. Mas se gostar, deixa o like, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, gente. Eu terminei de fazer o bolo. E eu já tomei café da tarde. Só que eu não comi o bolo que eu fiz. Eu estou esperando ele esfriar. Para me desenformar. E a hora que eu desenformar. Eu vou mostrar para vocês. Gente, deixa eu contar uma mania para vocês. Eu não sei se eu já contei. Toda hora que eu estou gravando o vídeo. Eu, a hora que eu também te falo alguma coisa. Eu falo, tipo, ok? Isso, eu também estou no mundo. Só que eu não consigo parar. Enfim, gente. Fiquei super decepcionada. Porque meu bolo não deu certo. E agora eu vou fazer meu cabelo. Vou passar só a chapinha no cabelo. E depois... De série. Que eu estou assistindo. Então, o Brela Academy. E é muito legal. Além de como vocês assistirem. É muito legal. Também. You More Girls. É bem legal. E a Lexi Kate. Que eu estava assistindo. Naquela hora que eu mostrei para vocês. E agora eu vou fazer o cabelo assistindo. Então, o Brela Academy. Porque é muito legal. Fecho. Então, gente. Agora são... 1h39 da tarde. E eu coloquei despertadores. Para mim não perder o horário das coisas. E eu coloquei despertadores para 3 horas. Que é a hora que passa a som da tarde. Para mim deixar meu celular carregando. E aí eu coloquei também acho que 6 horas. Que é o horário da malhação. Tipo, eu quero muito voltar a assistir novela. Eu tenho que fazer... Eu vou ver alguns áudios. Para mim gravar vídeo para o TikTok. Vou ver se eu tiro alguma foto. Para você lá no Instagram. Gente, eu falei tudo isso. Mas eu nem fiz nada disso que eu falei. Nada. Se você não me segue. Esse daqui está aparecendo aqui. O meu Instagram. E o que está aparecendo aqui. É o meu TikTok. Me segue lá. Enfim. É isso. Eu estou me calando. Eu estou me calando muito. Gente, deixa eu mandar aqui para vocês. Eu estou assistindo novela agora. E mais uns 20 minutos antes eu estava fazendo aula de Zumba. No YouTube. A aula é de 50 minutos. Só que eu só consegui fazer aqui antes. Porque eu fiquei muito cansada. Agora são 5 horas da tarde. E eu lembrei que eu tenho que gravar, né? Para mim ter conseguido ter o conteúdo. Só que eu não fiz muita coisa hoje. Eu tinha planejado fazer a unha. Fazer a dança, né? E eu acabei não fazendo. Eu estou aqui toda feia. Porque eu estou acabada. Gente, misericórdia. Procurá-la de Zumba no YouTube. Gente, vocês vão sair acabados. E agora eu deitei ali no chão. Que eu tirei o sofá daqui. Eu coloquei desse lado aqui. Para não conseguir ter mais espaço. Para mim conseguir dançar. E é muito legal dançar. Só que cansa muito. Nossa, bebi tão tarde. Porque meu perigo começou a doer tanto. Para que eu comecei a pular. Doeu muito. Porque cansa. A gente soa muito. E eu vou ver o que eu vou fazer. Agora. Que eu acho que nada. São 5 horas e pouquinho. E aí. Eu preciso editar o vídeo. Tá pegando a iluminação. Eu preciso editar o vídeo. Eu preciso postar o vídeo ainda hoje. Fazer a thumb do vídeo ainda hoje. Então deixa o like. Se inscreve aqui. Caso não for inscrito. Compartilha o canal para algum amigo. Para a gente chegar a um calor. Gente, eu acabei de lavar a louça do almoço. E do café da tarde que eu tomei. Já limpei. Dei uma organizada nas redes que eu tinha mexido. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, me parece que eu deixe o like. Se inscreve no canal. Caso não for inscrito. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.